E aí, Daniela, passa a missão E aí, Leleto, o que é que elas querem? Bailão de rua E aí, Evandinho, o que é que elas querem? Bailão de rua Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga Vai, Pandeirão! Vai, Pandeiruda! Vai, Pandeiruda! Seu cavuca, voca, 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 voca na sua bunda Vai, Pandeiruda! Vai!